Ele vem cantar pra gente pela primeira vez, aplausos pro Matheus Camilo! Matheus Camilo 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 Se você quiser, pode até durar uma vida inteira. Se joga e esquece o mundo, curte a de véu até segunda-feira. E vai ser muito louco, louco, louco. A gente se amando pouco a pouco, nada de internet ou de celular. Avisa na sua casa que não vai voltar. Então tá combinado entre a gente, uma noite especial e diferente. Blindado de amor pelo seu calor, vou te amar. E vai ser muito louco, louco, louco. A gente se amando pouco a pouco, nada de internet ou de celular. Avisa na sua casa que não vai voltar. Então tá combinado entre a gente, uma noite especial e diferente. Blindado de amor pelo seu calor, vou te amar. magnados, 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 magnados